Que ciúme, que ciúme, mano. A Graça hoje resolveu malhar com a gente. Malhar pra manter o corpo, querido, que o meu corpo já tá ótimo. Pô, então bora alongar pra melhorar a flexibilidade. Bora alongar. Bora. Esse alongamento eu não vou fazer porque eu tenho 14 filhos e não tenho estrutura vaginal pra comportar. Ah, mas não tem problema não. A senhora pode começar pelo polichinelo. Olha aqui, quando você continuar te chamando de senhora, vai voar um polichinelo na tua cara, tu quer ver? Calma, Graça, calma. Tô calmíssima. Começa com vocês que eu vou pelo final. Alongando? Não, descansando. Descansando. Moreira, me ajuda aqui. Aclara, amor, eu te ajudo. Aqui, ó. Isso. Aproveita, hein. Aproveita que esse músculo tá levantando aqui, ó. Tá um tempo, ó. Isso, Moreira. Isso, Moreira. Embaixa. Vai. Vai que eu vou na flexão aqui. Vai. Isso. O que você faz aí, querida? É isso? A malhação é essa? Vai, vai. O que você fazer? Alonga atrás, né? Alonga bem atrás. Tô bem alongado, querido. Alonga a panturrilha. Isso. Já foi já. Não, continua um pouquinho mais. Ah, meu... Vai pra Manu. Quer malhar? Quer malhar, quer malhar. Alonga a perna bem atrás. Isso. E solta e desce. Pronto, pronto. E sobe e desce. Dez. Pronto, Moreira. Tá bom. Sabe que tu não tem idade pra isso. Ai, meu Deus do céu. Ih, esqueci minha garrafa d'água. Eu preciso hidratar. Eu começo a suar, já me dá um negócio de... Eu tô sem mim aqui, ó. Aqui vai aposar. Não tem problema. Não, não, Moreira, não. Não, eu preciso hidratar, Gracinha. Eu preciso hidratar. A gente tem que estar sempre hidratando quando estiver fazendo exercício. Não, Moreira, não. Não bebe. Tu sabe que tem problema de Moreira. Que isso? Hum... Meu Deus do céu. Mas foi errado. Ai, meu Deus do céu. Não tô bem, não. O quê? Não, não, nada. Me vê um teto preto aqui. Tem plano, pelo amor de Deus? Tem plano, garoto? Tem plano A e plano B. Plano A, não passar mal. Plano B leva pra casa e espera Deus ajudar. Tá dando teto preto? Vem, vem, vem. Tá dando teto preto? Vem, vem, Moreira. Tô ficando... Traz, traz. Tá dando teto preto, Gracinha. Vem, vem, Moreira. Eu tô vazio. Tá dando teto preto? Ó, sabe o que que é? Eu acho que eu tenho a coisa da erergia, a malhação. Mas toda vez que eu começo, começo. Minha cara tá vermelha, minha cara tá cardíaca, eu fico falto de ar. Parei. O que que é isso, Moreira? Tem que treinar, sabe? Meu Deus do céu, Moreira, o que que aconteceu? Não é nada. Agora que eu me dei conta. Calma, gente, calma, Moreira. Eu tenho idade, deve ser virosa, sabe? Daqui a pouco... Ai, mãe, coitada. Só um minutinho aqui, ei. É... Aqui é a casa dele. Não, essa aqui é a casa minha. Mas qual é a parte dele? A parte de fora. Não, mas peraí, ele me falou que vivia de renda. Que engraçado isso. Ele vive da minha. Não. Não, para, para. Para tudo. Está tudo parado. Moreira, você não é rico. É... Você mentiu pra mim. Gente, mas ele falou que sim que era um homem de posses. Que tinha posses nesse morro, que tinha casas, que tinha piscinas. Ai, ai, meu Deus do céu. Que palhaça. Calma aí, gente. Eu tô rindo, mas eu tô te reconhecendo. Ah, sou blogueira. Você é muito famosa. É isso. Mãe, eu já vi essa mulher no Instagram. Eu sei. Ela é conhecida... Ela é a Maurinha Cata Velho, não é? Ela é conhecida, mãe, na cidade inteira, que ela sai rodando, catando velho... velho pra bancar ela. Vamos lá. Tá muito louca, né? Tu é muita da burra. Cata velho e burra. Porque vai rodar na comunidade, vai achar o Moreira? Ah, vou rodar na comunidade. Ah, por favor. Mas que ódio! Não fica mais um segundo com essas peluncas de casa? O quê? Espeluncas? Falassem da nossa residência. Não, me segura aqui pra não pegar a cara dessa vaca e espregar dois chapinhos. Mãe, eu te peço pra que não faça nada antes de eu preparar a minha câmera, que eu vou mandar isso aqui pro Fantástico, no Tadeu Schmidt. Vai alavancar minha carreira de digital influencer. Que digital influencer, Márcio? Do jeito que passa homem no teu perfil é genital influencer esse negócio? Queridas, eu já fui genital influencer. Ah, mãe... Queridas, eu posei Noah, década de 90. Era eu, a Lombardi, a Bruna e a Carla Pérez. Cinderela baiana. Enquanto a senhora fica de devaneio, a outra tá fugindo. Corre, mãe! Gente, é puta! Eu vou criar esse conteúdo. Vai! Você nunca... Eu tô pegando tudo. Olha, você dobre a sua língua. Sua vaca. Pra falar da minha casa que eu me espelunca, tá? Eu trabalhei muito duro pra ter tudo que eu tenho na minha casa. Eu, mas a Rose é a empregada das bichas. Ei, graça! Tá boa, moça? Oi, Rose! Como é que você tá, piranha? Daqui a pouco eu vou lá na sua casa, viu, filha? Tá bom, só não vou te dar café, puta. Olha que puta, não era ela, era você. Eu tenho intimidade capoeira, tá? Por isso que eu luto capoeira. Toca o berimbau! Vem! Vem! Vem piranha! Vem piranha! Vem piranha! Mas vocês são tudo maluco! Eu vou! Vai mesmo! Vai! Não volta mesmo! Tu não volta mesmo, sonho! Ah, mas eu não volto! Gente, que confusão danada! Nossa senhora! Tira o meu fone! Eu não tô conseguindo falar! Que coisa! Então respira! Gente, notícia fortíssima aqui no nosso canal! A Maurinha Cata Velho foi escorraçada pela velha aqui da comunidade aos berros! Foi uma coisa impressionante! Por favor, sigam o meu arroba. Eu deixo com vocês o susto do dia. Beijinhos de luz! Mãe, queria te dar parabéns. Que trabalho lindo! Ah, eu vi que você falou velha, mas eu tô tão cansada que eu não consegui varejar o chinelo! Não, eu tive que dar um pouco de verdade na matéria! Mas eu não me cansei a toa não! Porque essa vaca... Tu vai descer a pé, puta! Eu vou ligar pro Crebinho, que eu tenho contato com todos os motociclistos aqui da comunidade motoboys. Ligar o Crebinho. Alô, Erlen? Tá fazendo o que com o celular do Crebinho? Ah, tá dando requer... Avisa pra ele, por favor, Erlen, que... Vai ter ser uma puta! Ela é loura, ela fez balaiagem, vai jogar parte da frente. Tu vê? Ela tá de macacãozinho. O macacãozinho estilo folha de jornal. E ele não pega, não vai pegar. Mãe, a mulher vai fugir! Agiliza! Ai, desculpa! Ela já esqueceu do que ela queria. Não, mas ele pegou outra. Ele tá acumulado, o Erlen e o Crebinho. Ah, tá. Mãe, eu tô preocupado com outra coisa. O Moreira, vamos levá-lo ao hospital? Pra quê? Isso era chá. Eu dei um chá, o chá do virso. Só que o que eu queria era dar uma mansada na puta. Só que aí o Moreira idiota bebeu a água dela. E aí fez o efeito nele. Gente, foi um grande equívoco! Moreira, que bonitinha! Tá com o chame do Moreira. Moreira é o que tu tinha na cabeça quando era neném, tá bom? Moreira é o homem que eu tenho e é o homem que eu não vou deixar ficar me defamando na comunidade. Não vou. É bom porque esse chá, ele dá uma baixada no sangue do Moreira. É, Sogrinha, eu avisei, eu avisei esse chá, gente. Não pode chamar ele em excesso, porque ele é forte igual coisa de mula.